A integração de programas sociais do governo do Rio de Janeiro, prefeituras do Estado e do governo federal ajudaram mais de um milhão de pessoas a saírem da extrema pobreza. Para a presidenta Dilma Rousseff, o país achou caminho para uma melhor distribuição de renda. A marca alcançada pelos programas de renda no Rio de Janeiro é resultado das parcerias entre governo federal, Estado e municípios. São mais pessoas que saíram da miséria e hoje podem se alimentar melhor, se vestir e manter os filhos na escola. Tem sido assim com dona Sônia Santo, que vivia do que catava do lixão em Itaguaí, município da região metropolitana do Rio, antes de receber o Bolsa Família. Para mim mudou muita coisa, porque meu filho vive bem, meu filho come bem, hoje tem as coisas direita deles. Quer dizer que, para mim, modificou muita coisa. Dona Sônia e outros milhares de fluminenses passaram a receber também o renda melhor do governo do Estado. O valor do benefício, que era de R$ 70,00 por pessoa, passa para R$ 170,00 com a complementação do Estado. Com a situação estabilizada, as famílias beneficiadas vão se desligando dos programas assistenciais. Isso mostra que o Estado tem o seu papel em termos da União, em termos do Estado e dos municípios, de intervir sim nas pessoas que, naquele momento, têm uma fragilidade que envolve a economia. A marca de um milhão e meio de pessoas atendidas só no Rio de Janeiro é mais um passo na meta do governo federal para tirar mais 16 milhões de brasileiros da miséria até 2014. A ministra do Desenvolvimento Social lembrou o desafio de tirar mais famílias da miséria e destacou os resultados da parceria com o Rio de Janeiro. Nós ainda temos 50 mil famílias que precisam entrar nos nossos programas de complementação de renda. Essa é a nossa tarefa ainda para esse ano. Pretendemos juntos atingir essa meta até janeiro de 2013 e não queremos e não nos limitaremos às ações de transferência de renda. Juntos queremos que todos tenham acesso às oportunidades de emprego e renda, ao serviço de saúde, de educação e de assistência social. A presidenta Dilma lembrou que o Brasil encontrou os caminhos para a melhor distribuição de renda no país. A nossa compreensão de que era fundamental construir políticas, que são tecnologias, verdadeiras tecnologias, que fazem diferença sim, porque nós hoje somos capazes de dar este exemplo e de dar este conhecimento para outros países do mundo, são tecnologias de retirar da pobreza milhões de brasileiros. Nós acabamos com o intermediário, entre o Estado e quem recebe. Ao acabar com o intermediário, nós garantimos cidadania. Isso permitiu que nós criássemos, junto com o combate à miséria, também um respeito às pessoas, um respeito aos brasileiros e às brasileiras que recebem como um direito deles. E não como um favor de ninguém.